O que a ciência fala sobre música? A música pode ser considerada algo dopante. Já fizeram pesquisas pessoas correndo com música e pessoas correndo sem música. É que ela funciona basicamente como uma distração positiva para a sua mente. Quando você está lá, cansado, você consegue pegar uma música que te leva a outro estado, que te leva a outro momento no qual você tira um pouco a sua mente desse cansaço, eu estou morrendo, eu estou morrendo, e te transporta para uma música que te leva para uma lembrança no passado, algum momento, alguma imagem nova na sua mente que não seja a dor, você, o mindset, vira e você consegue fazer mais força do que o habitual. Você esquece daquela dor, daquele processo da cabeça, você está pensando, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Aí você está lá, hilário, hilário. Brincando, não precisa ser hilário de laria que eu acho que não leva ninguém para lugar nenhum, mas vamos lá. A música vai te ajudar a te distrair positivamente, mas aí que está o problema também. Distração, ela pode ser positiva ou negativa. Qual o grande ponto da distração negativa da música? É você não conseguir manter o mesmo ritmo, é entrar uma música com um ritmo mais forte, você acelera junto com a música, você empolga junto com a música, e assim você sai daquele planejado, seja para o seu treino, seja para a sua prova. Isso vai ter um efeito deletério no seu organismo, depois, você ter saído desse ritmo, certo? Do ritmo que você estava programado. O que acontece também? É você não perceber o seu corpo. Por conta dessa distração, você vai lá, começa a dançar, se jogar, está correndo, está balançando o braço, o corpo está sacudindo para um lado, está sacudindo para o outro. Não precisa nem ser tanto, mas você para de prestar atenção na entrada do seu pé, você para de prestar atenção em como está o seu quadril. E muitas vezes, se você não tem esse processo já, de forma automática, o ajuste da sua postura, é interessante você estar percebendo o seu corpo. E muitas vezes, a música pode acabar te distraindo nessa percepção do seu corpo, porque você acaba, justamente, saindo do seu corpo, entrando na mente, indo para esse mundo da imaginação aí, que a música está te levando, essa viagem que ela te leva, certo? Então, nesse ponto, ela pode ser, justamente, uma distração negativa. Mas, se você já tem isso dentro de você, se você já consegue fazer a corrida, que ela seja só aquele somzinho de fundo, aquele da música ambiente, no qual você consegue se concentrar no seu corpo, você consegue sentir o seu corpo, tá? E aquela música está só ambientando, para no momento de você estar com preguiça de treinar, você não quer correr, você não quer nem pensar em correr, mas você tem que treinar para atingir a sua performance, para você atingir o seu objetivo de treino da semana. Você fala, eu vou correr, eu vou ouvir uma música. Você vai lá e coloca o som que você quer no seu ouvido, e você vai ouvindo a música, e vai um passo à frente do outro. Daqui a pouco, o seu corpo aquece, tem a liberação de todas aquelas endorfinas fantásticas que a corrida libera, e além da música, se torna um momento de muito prazer. Você está ouvindo música, que já é algo prazeroso você ouvir a música que você gosta, com a corrida que está liberando todas aquelas endorfinas. E aí E aí E aí E aí Abertura